Muito bem, autoriza o árbitro, mexeu na bola, começa o jogo, se atrapalha um pouco, aí o lançamento que vem pra área A bola saiu à esquerda, ela passou ali E lá vem a chamada, a marcação alta, que se referiu Júnior, que eles vão marcar lá no campeão do aniversário Depois, se preciso, fazem a compactação do time junto à entrada da área E pé direito, a bola subiu Olha lá, vem cruzamento Olha, vai ser o jogo, ataque contra a defesa Do gato e do rato ali, do gato apoiando o rato, ataque contra a defesa Foi o último lance do primeiro tempo Final do primeiro tempo Autoriza o árbitro, mexeu na bola Ataque contra a defesa, do gato e do rato ali, do gato apoiando o rato, ataque contra a defesa Ele quis bater por cobertura Arriscou a bola saiu à direita É o ponto forte que ele tem, ele bate muito bem a bola Inscreva-se no canal, porque toda semana tem vídeo novo Além da série de vida de jogador Ajude-nos a chegar à marca de 100 inscritos Obrigado por ajudar, você será recompensado Acredite Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.